para fazer a peça pessoal nós vamos precisar de ferramentas, uma tesoura, uma pistola de cola quente e um grampeador de pressão de material eu vou precisar de uma caixinha de madeira de um pedacinho de juta, tecido de juta vou precisar de cordão cru de linha e de três flores de fuchico para a decoração do bolo eu vou precisar a mais de dois palitinhos de churrasco e vou precisar de bandeirinhas feitas no feltro mini bandeirinhas feitas de feltro então ó, primeiro eu vou cobrir a minha caixa eu vou envelopar a caixa com tecido da mesma forma como se a gente estivesse embalando um pacote de presente então forrei o tecido aqui na mesa, vou centralizar a caixa e vou grampear ela aqui nessa parte com o auxílio do rocama vou dar aqui ó, quatro grampos grampeei aqui essa parte ó e agora eu vou grampear essa outra parte aqui vou puxar o tecido para que ele fique esticadinho aqui na caixa e vou grampear aqui na beirinha ó, grampeei aqui ó, nas duas extremidades agora eu vou fazer essa lateral aqui na lateral eu vou ter o cuidado de arrumar aqui ó o tecido para a parte de dentro para que essa essa quina aqui fique bem feitinha ó eu peguei ó só dobrei aqui ó o tecido para dentro para que aqui ó fique as quinazinhas iguaizinhas vou virar aqui ó e vou grampear da mesma forma estou dando quatro grampos em cada parte da caixa e essa última esse último lado aqui eu vou fazer do mesmo jeito vou arrumar aqui ó a minha quina e estico agora que é o meu último lado para que fique o tecido completamente esticado pronto minha caixa está cobertinha esticadinha, está vendo? para fazer o acabamento o que é que eu vou pegar? vou pegar o meu cordão de linha e vou botar um ponto de cola quente e vou dar três voltas aqui no pezinho da minha caixa dois três fiz isso aqui ó vou dar outro vou cortar aqui e vou dar outro pontinho de cola aqui segurando aqui o meu o meu final do cordão vou dar uma arrumada aqui ó para que os cordões fiquem todos juntinhos e bem aqui no no finalzinho da minha caixa arrumei aqui vou dar agora entre um cordão e outro um pistolado de cola que é para poder o cordão ficar firme aqui e não ter o risco de de soltar está vendo? vou fazer isso em todos os lados vou repetir o processo nessa parte aqui de cima da caixa vou me preocupar de colocar as duas emendas coincidindo coincidindo aqui atrás para o acabamento da caixa ficar bonitinho e vou dar de novo três enroladas aqui com o meu cordão de linha vou cortar aqui ó para o meu ponto de cola e vou aqui arrumar do mesmo jeito arrumei bem na pontinha aqui da parte de cima vou agora colar novamente passo a cola entre um cordão e outro e pressiono com um pouquinho dos dedos para que os cordões se unam e encontre a cola aqui que foi passada no tecido vou fazer isso nos quatro lados e ó minha caixa toda embaladinha super rápido e super prático agora eu vou ensinar vocês a fazer as flores de tecido processo bem fácil vou mostrar a vocês aqui ó como é que a gente faz a flor processo bem fácil bem simples um círculo esse círculo aqui ó eu usei um pires um pires normal de xícara mas se você quiser uma flor menor você pode utilizar uma roda menor quanto maior a sua roda maior vai ser a sua flor para essa flor aqui que é mais ou menos o tamanho da da palma cabe aqui na palma da mão eu utilizei o círculo aqui do pires mas aí eu vou demonstrar aqui para vocês uma rodinha um pouco menor eu vou juntar ó a roda vou fazer tipo um pastelzinho tá vendo ó e vou com a agulha e com a linha fazer um alinhavo aqui ó para dentro para fora para dentro para fora vou usar a linha branca que fica mais visível aqui no azul mas também não tem problema porque isso aqui não vai aparecer pode ser qualquer linha eu só digo assim utiliza uma linha que seja forte porque a gente vai dar um repuxe no final para apertar se for uma linha muito fraquinha ela acaba cortando mas tá vendo ó fiz um um vai e vem aqui no meu pastel juntei eu tenho aqui ó uma pétala pronta vou fazer esse processo para cinco cinco rodinhas sempre dobradinha no meio ó indo e vindo até o final dependendo do tamanho da sua flor você tem que ajustar o número de pétalas certo se é uma flor for muito grande você tem que acrescentar mais algumas pétalas para poder ela fechar mas aí vocês vão ver eu tô sempre dobrando aqui no meio e fazendo o meu alinhavo aqui ó na pontinha da da minha pétala fiz quatro vou agora para a última é um processo fácil você pode trabalhar com qualquer tecido esse tecido que eu tô usando é o oxford então é um tecido grosso então ó fiz aqui ó as minhas cinco pétalas tá vendo agora eu vou apertar bem juntando aqui ó e com a linha eu vou emendar aqui uma ó deixa eu dar um ponto aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem então ó apertei bem tá vendo por isso que eu digo que tem que ser uma linha grande agora eu vou juntar aqui ó uma na outra e com a ajuda da agulha e linha eu vou dar um ponto fechando aqui o meu unindo as minhas pétalas e fechando aqui a minha flor por isso tem que ser uma uma linha mais forte porque a gente dá um um repuxezinho aqui para poder aqui eu vou arrematar ó passo a agulha aqui ó no meio da aqui ó no meio da linha isso aqui eu faço um nó e aí minha flor tá pronta cortei aqui o excesso ó vou arrumar aqui as minhas pétalas e ó minha florzinha pronta aqui ó posso utilizar assim ó uma sobreposta a outra também dá certo mas aí a gente tá usando para fazer o nosso suporte de doce de bolo apenas essa grande tá vendo mas super fácil pronto tô aqui com minhas três flores prontas agora eu vou fazer o miolozinho vou pegar ó a mesma rodinha e aqui eu vou fazer o chuleado vou chulear aqui ao redor bem na pontinha fechando bem aqui o círculo vou fazer isso repetindo três vezes que é para fazer os três miolozinhos da flor então ó tá aqui ó o meu chuleado quando eu puxo aqui ó eu faço o que a gente conhece aqui como fuchico é uma rodinha fechadinha aqui tá vendo então eu vou fazer o arremate aqui e tá pronto o meu fuchiquinho vou ó pegar a cola vou circular aqui ó ao redor dele e aplicar no meio no meio da minha flor fazendo o miolo tá vendo ó vou repetir isso nas outras duas repete o processo aperta um pouquinho para a cola espalhar e aderir bem no tecido e aí eu tenho as minhas três flores todas com miolinho agora ó a minha emenda tá aqui atrás então eu vou fazer o meu acabamento final aqui na parte da frente então eu vou dar um círculo de cola generoso aqui na caixa e aí venho com a flor azul e aplico ela aqui ó bem no meio uma outra forma é você botar cola aqui no miolinho da flor ao redor tá vendo dá uma pistolada generosa para que a flor fique segura aqui na caixa e vou ó aplicar aqui do lado e vou repetir isso na outra flor e colocar no outro lado então ó as três flores presa na base da minha caixa agora eu vou pegar a ráfia aqui na minha cidade a gente conhece como ráfia e em alguns outros lugares isso aqui é chamado de palha da costa então ó vou pegar um pouquinho da minha palha da costa e vou fazer três lacinhos três lacinhos simples mesmo a laço comum vou fazer ele pequenininho que eu quero dar o acabamento aqui na na frente da minha caixa então ó fiz um ó vou repetir o processo fazendo mais dois meus três lacinhos pronto agora eu vou finalizar aqui a minha base meus lacinhos pronto agora eu vou dar um pontinho de cola aqui ó no nó e vou pregar ele aqui em cima da minha flor vou repetir isso nos outros dois preguei bem em cima do cordão que está fazendo o acabamento aqui na parte de cima preguei os meus lacinhos agora eu vou dar uma arrumada aqui nas pernas do laço para que ela fique aqui por trás entre uma flor e outra abaixo aqui as perninhas ó e está aqui a minha base pronta olha só que lindo aí vou pegar dois palitos de churrasco vou fazer meu cordão de bandeirinha vou pegar um pedacinho mais ou menos de 30 centímetros do meu cordão vou aqui ó dar um nozinho na ponta dou um outro nozinho na outra ponta e vou com um pontinho de cola pregar esses dois cordões esse cordão na verdade aqui ó na ponta dos meus dois palitos vou fazer isso aqui ó com dois pontinhos de cola aqui em cima vou agora pegar as minhas bandeirinhas pequenininhas e vou primeiro arrumar elas aqui ó para ver quantos quantas bandeirinhas cabe aqui no meu cordão vou botar cinco botei as cores bem diferentes para que fique o mais colorido possível um pontinho de cola vou passar a cola aqui ó na parte de cima todinha da minha bandeirinha e vou pregar com cuidado aqui na pontinha do cordão vou repetir esse processo com um lacinho de fita aqui em cima vou usar uma fitinha fininha ó e vou finalizar com um lacinho aqui na parte de cima vou fazer dois lacinhos pequenininhos com um pontinho de cola ó vou fazer o acabamento final finalizei aqui ó e o meu cordão de bandeirinha já pronto agora vamos para a montagem e para finalizar eu tenho aqui ó um bolinho de chocolate então ó vou centralizar meu bolinho aqui no meio vou pegar ó o meu suporte de bandeirinhas e vou fixá-lo aqui ó no meio do bolo e aí vou pegar pipoca e vou fazer o acabamento final aqui ó ao redor do bolo bem juntinho para esconder bem o pratinho e o bolo está em cima e olha que charme que vai ficando eu sempre digo que são esses pequenos detalhes que na decoração eles fazem toda a diferença então capricha nos detalhes para a sua festa ser um arraso e ó nosso suporte está prontinho e eu peguei ó vou botar ainda uma pipoquinha aqui no meio do bolo para dar um charmezinho aqui em cima e peguei ó e fiz uma segunda opção usando bandeirinhas pequenininhas e no lugar da pipoca eu botei amendoim e essa foi nossa aula de hoje eu espero que você tenha gostado e quero te ver aqui no próximo vídeo do meu canal aproveita ó e dá um like dá um joinha ativa o sininho para você receber as notificações e se você ainda não é inscrito se inscreve tem muita novidade vindo por aí tchau pessoal até o próximo vídeo tchau tchau tchau